Olá pra vocês, estamos de volta com mais uma edição do nosso canal, do nosso RW Show, o Radio Wave Show. Aqui a gente traz informações sobre o radialismo, estamos na nossa segunda temporada falando especificamente sobre criação de web rádios. Vamos destacar agora aqui no começo do nosso episódio algumas interações legais que temos recebido dos nossos seguidores aqui no canal e daqui a pouco vamos conhecer mais um grande profissional do rádio e a sua história com rádio e também com web rádio. Então são experiências que estão sendo trazidas pelos profissionais aqui pra nós e que você terá elas aqui compartilhadas contigo pra você também utilizar de repente alguma ideia aí no seu projeto de web rádio. E as web rádios estão crescendo cada vez mais, conquistando dia a dia o seu espaço nesse mundo do radialismo. Um pouquinho mais adiante tem algumas pautas bem interessantes que vão focar justamente nessa questão do crescimento. Vamos trazer algumas informações que vão mostrar pra você na prática como esse crescimento está acontecendo. Mas vamos lá, vamos aos assuntos de hoje. Tem algumas interações, deixa eu posicionar aqui um pouquinho melhor a tela do computador. Tem algumas interações bem interessantes sobre os nossos últimos episódios aqui no nosso canal. O Glauco Luiz dos Santos, grande profissional do rádio. Glauco que já participou aqui de um dos nossos episódios, já foi destacado em um dos nossos episódios aqui no Radio Waves. Glauco tem uma experiência bem legal, bem interessante também com web rádios. Ele mandou um comentário falando sobre o nosso episódio lá, sobre a qualidade de som das rádios FM's. Que hoje em dia, né, os nossos ouvintes estão dizendo aí que não está tão boa quanto estava há um tempo atrás. E a gente comentou um pouco tecnicamente, né, esse assunto. E ele mandou aí os parabéns pelo episódio. Obrigado, Glauco. Obrigado pelo seu sempre apoio aqui. E quando tiver novidade, apareça aí no nosso canal, tá? É só mandar seu vídeo aí que a gente está publicando. Se tiver mais alguma coisa pra contar pra gente sobre toda a sua experiência com web rádio, né, estamos aí à disposição. A gente aqui não está ensinando nada, nós estamos aprendendo junto com os nossos seguidores aí a questão das web rádios. O Alexander Tovar, esse é um grande apoiador do nosso canal, sempre participando com ideias muito legais, com comentários muito inteligentes, né, e ele fez um comentário sobre o nosso episódio 23 aqui da segunda temporada, falando sobre os conteúdos e tal, sobre a visão de mercado que estamos passando. Obrigado, Alexander, pelas palavras aí de incentivo. E ele está sugerindo a gente abordar um pouco mais, aqui no nosso canal, o funcionamento da Web Vintage. Talvez até, segundo ele, né, sugere ele convencer o Rogério a participar. O Rogério é o diretor da rádio Web Vintage. E ele já participou, inclusive, lá no comecinho do nosso canal. Na verdade, no nosso episódio número 10, a gente colocou um vídeo que o Rogério gravou especialmente para o nosso canal, mostrando a Web Rádio Vintage, mostrando internamente os estúdios, explicando um pouco como ela funciona. Eu vou deixar aqui na descrição, Alexander. Esse episódio número 10 era bem no comecinho do nosso canal, qualidade não estava muito boa, a gente não tinha equipamento nenhum, gravava os episódios com o celular, era bem artesanal, mais do que é hoje, né, continua sendo artesanal, mas era mais do que hoje a produção aqui dos nossos episódios. E então a gente fez esse destaque para a Web Vintage, mas eu concordo contigo, a gente precisa fazer um novo episódio, é bem legal essa tua sugestão, fazer uma entrevista, vamos ver se ele topa aí um bate-papo para a gente fazer, de repente até uma live, né, já pensou que legal? Uma live com ele, né, seria bem interessante para a gente debater aí vários assuntos sobre rádio. Vou me comunicar com o Rogério para ver da possibilidade de a gente, de repente, fazer um trabalho aí nessa linha, uma entrevista, uma live, alguma coisa assim. Tem um canal que nos segue agora, chamado Festa da Cidade, e ele está sugerindo aqui que a gente escute, né, o comentário foi feito lá naquele episódio sobre a qualidade das emissoras de rádio, ele está sugerindo que a gente sintonize a rádio Soca Carecos, segundo ele tem um som espetacular. E outra rádio que também tem um som muito bom é a RPC-FM na web. Eu ainda não escutei essas duas rádios, eu vou dar uma pesquisada aí. Num próximo episódio eu comento aí sobre a questão aí dessas rádios, né, a questão da qualidade, que é algo que a gente tem comentado aí nos nossos últimos episódios. Ok, vamos conhecer hoje a história do Vilmar Bittencourt. O Vilmar, ele é conhecido também como DJ Ogro, e ele lançou uma web rádio há um tempo atrás, mas ele trabalha também no radialismo comercial. Inclusive, ele estava em Jaraguá quando lançou o projeto da web rádio dele, que você vai conhecer através do depoimento dele, e a gente vai deixar claro também o link pra rádio na descrição do nosso episódio de hoje. E ele está agora em São Bento do Sul, que é a mesma cidade onde eu estou. Ele veio pra cá pra trabalhar numa rádio chamada Liberdade FM. É uma rádio comunitária que existe aqui em São Bento do Sul já há um bom tempo, né, e ele veio pra trabalhar nessa rádio. A Liberdade tem alguns profissionais bastante conceituados aí no radialismo, tem uma galera legal, é uma rádio mais voltada à informação, é bem o estilo das rádios comunitárias, né, um pouco mais voltada à prestação de informações à comunidade. Então, nós vamos conhecer a história do Vilmar, ele gravou um depoimento aqui pro nosso canal, e daqui a pouco a gente conversa mais. Até já. Muito boa noite, amigos, eu sou Vilmar Littencourt, o Ogro. Eu tô aqui no estúdio da Liberdade FM, de São Bento do Sul, Santa Catarina, e a pedido do meu amigo Maurício, ele pediu pra contar um pouquinho da minha história de rádio, né, essa, ou como é que iniciou, como é que foi, como é que aconteceu. Eu sou um coroa que agora, aos cinquenta e poucos anos, realizei o sonho de estar numa rádio. Mas isso aconteceu muito antes. Por quê? Porque eu era menino ainda, quando eu visitei o estúdio pela primeira vez, meu irmão teve a oportunidade numa rádio e me levou lá no estúdio, e eu me apaixonei por rádio. Antes disso, eu já escutava, em Curitiba, grandes nomes da rádio, como Luiz Carlos Martins, ou as rádios de São Paulo, meu amigo Eli Correia, é... Oi, gente! Isso me... Entrou no meu sangue, isso, e eu fiquei cada vez mais apaixonado por rádio. Quando meu irmão foi convidado, e eu estive no estúdio junto com meu irmão, aquilo lá acendeu de forma maneira, assim, grande. Mas as coisas vão acontecendo, eu fui, me tornei um jovem, um adolescente, sempre trabalhador, conheci a trabalhar muito cedo em fábrica de imóveis, né? E tudo aconteceu muito rápido. Acabei me casando também muito cedo, tendo filhos, e meu sonho acabou sempre ficando em segundo plano, né? Ficou pra trás. Mas agora, há uns dois anos atrás, né? É... Uma... Uma peça que o destino me fez, né? Me deixou fora do mercado de trabalho, me deixou, assim, parado em casa, afastado temporariamente pelo INSS, e aquele lance de ficar em casa começou a me incomodar. Eu comecei, então, a comprar alguns equipamentos, eu tinha um computadorzinho velho, um notebook, juntei uma mesinha de som, comprei um microfone, e falei, eu vou fazer o web rádio. E fui atrás, corri atrás de informações através da internet, através do YouTube, os tutoriais que lá tem, consegui informações sobre quem tinha as plataformas, enfim, fui montando e montei a web rádio Ogros Rit, que ficou um sonho, eu adorei aquilo lá. Simplesmente com a plataforma e mais o programa Audacity pra fazer as gravações e usar a rádio pra colocar ao vivo, eu achei aquilo lá o máximo. Só que ainda queria trabalhar em rádio. Só que é meio difícil, é um meio difícil de você conseguir chegar lá. Eu fiz curso, já havia feito um curso em 2010, na Univale, e fiz um novo curso por uma outra empresa aqui do Paraná, e fui me adequando, e colocando o meu nome, a apreciação pra algumas pessoas. E corre aqui, corre ali, até que eu cheguei, aqui na Rádio Liberdade, amigos meus já de longa data, aqui em São Bento do Sul, onde eu já havia morado nessa cidade, e eles me deram uma oportunidade. E aqui nós estamos. Então, meu amigo, você que está vendo, eu não sou um exemplo de vida, mas eu sou um exemplo de persistência. Com meus 54 anos de idade, eu me tornei locutor. Claro que ainda tenho muito a aprender. Eu pretendo aprender ainda mais, mas com certeza, com fé, com humildade, persistência, eu chego lá. Ainda sou novo. Quero deixar aquele abraço pra você, que vai ver esse vídeo através do YouTube, ou através do Kawai, você que vai ver de qualquer forma, e pro meu amigo Maurício, que já conheço ele já de tantos carnavais, desde Rio Negrinho, Rádio Rio Negrinho, etc. e tal, né? Deixo o meu abraço pra vocês. Vilmar Bittencourt, o Ogro, tá aqui, pra mandar aquele abraço, e dizer, tamo junto. Esta foi, então, a participação do Vilmar Bittencourt, o Ogro, aqui na nossa programação do RW Show, o canal. Então, agradecemos ao Vilmar, que bela história, sempre são inspiradoras as histórias que a gente acaba trazendo aqui, através dos profissionais que aceitam participar aqui do nosso canal, compartilhando com todos vocês, seguidores do nosso canal, as experiências. Como estamos falando muito sobre o Web Rádio, nessa temporada, estamos já caminhando pro final da temporada, depois vamos lançar temporadas com outros temas, mas é sempre interessante esse compartilhamento de informações. Eu tô preparando também algumas participações aqui especiais de pessoas que têm Web Rádios há mais tempo, há muito tempo. Tem uma pessoa aí que... Eu não vou dar o spoiler ainda, mas se der tudo certo a participação dessa pessoa, vai ser bem interessante, porque é uma pessoa que começou a fazer Web Rádio no tempo da internet discada. Isso é quase inacreditável, né? Mas há uma pessoa que, muito provavelmente, vai participar de um dos nossos próximos episódios que vai contar essa história pra vocês. Ok? Este é o RW Show, o seu canal sobre radialismo. Agradecemos você ter acompanhado mais um episódio do nosso canal. Comente aí o que você quiser. A gente destaca os seus comentários aqui nos próximos episódios. Um grande abraço. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.